oi mais um vídeo aqui no centro histórico porto seguro então agora vou mostrar pra vocês um costurador de tarrafa olha aí ele está trabalhando em pleno trabalho e pode dizer seu nome cleberson jefferson o jefferson costura tarrafa olha só que interessante olha a prática que ele tem gente olha isso não dá nem pra ver de tão rápido faz sempre isso esse é o seu trabalho assim sempre não mas quando tem o tempo quando tem tempo faz e daí faz faz para vender para vender o serviço sim para mim mesmo também pesca você pesca também então tá bom muito obrigada dá um sorriso aí pra nós olha valeu então gente é isso mostramos agora o costurador de tarrafa olha só interessante até o próximo vídeo tchau